Fala galerinha, eu sou Norberto, isso é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui pra falar um pouquinho o livro Feiticeiro de Terra-Mar lançamento recente de Ursula Le Guin pela editora Morro Branco que eu acabei de ler, devia ter lido há mais tempo? Devia, mas foi o tempo que eu consegui terminar E já vou adiantando que é um livro que eu adorei eu comecei a ler ele dia 1º de julho não, na verdade eu tava lendo ainda dia 1º de julho eu comecei um pouquinho antes, tipo, sei lá, dia 31, dia 30, sei lá e eu tive que viajar pra Bienal e acabei esquecendo do livro então não pude terminar esse livro antes só terminei quando eu voltei da viagem, mais ou menos dia 13, por aí e resolvi vir logo aqui, trazer os meus comentários que inclusive eu já deixei lá no Instagram quem ainda não viu, corre lá no Instagram Elefante Elite pra curtir a foto e comentar lá também, tá certo? O Feiticeiro de Terra Mai, o volume 1 de uma série de fantasia escrita por Ursula Le Guin Ursula Le Guin e aqui a gente vai conhecer a história de Jedi Jedi, ele é conhecido como o Gavião e ele é um grande feiticeiro, atualmente aqui a gente vai ouvir, ouvir, ler essa história desde lá de quando ele era uma criança, da família dele como é que ele conheceu a magia e teve contato com a magia pela primeira vez e como isso fez parte da vida dele e levou ele até onde ele conseguiu chegar é legal ver que no começo ele vai pra uma escola de magia mais ou menos no estilo de histórias que a gente já conhece só que quando esse livro aqui foi escrito não existiam histórias parecidas com essa a única história, assim entre aspas, né? que existia na época de magia, como eu posso dizer, de fantasia pura sem elementos de ficção científica como a própria autora diz aqui no livro era o Hobbit eram as histórias do Senhor dos Anéis que as pessoas já estavam meio acostumadas assim mas mesmo assim acabaram recebendo muito bem o feiticeiro de Terramar e suas continuações que vieram depois se eu não me engano, todos os livros são três, quatro na verdade eu devia ter ido atrás dessa informação corretamente mas eu sei que são pelo menos três todos eles receberam prêmios porque são livros muito bons e são muito aclamados são muito conhecidos também eu particularmente ainda não conhecia mas eu não sou muito dessa área de fantasia não pesquiso muito a fundo nem acabo lendo tantas coisas assim mas o que eu leio geralmente eu acabo gostando e esse aqui foi o caso um dos motivos que eu gostei muito é porque ele é um livro curto é um livro muito fácil de ser lido a linguagem me lembra realmente essas coisas da Terra-média porque tem muitos dragões, muita magia castelos, feiticeiros, monstros sobrenaturais e é uma história que tem e ao mesmo tempo não tem muito aprofundamento as coisas são bem explicadas é o que eu quero dizer as coisas são bem explicadas mas elas não se aprofundam muito por ele ser muito curto e se passar durante um período de tempo desde que Jedi era criança até seus, sei lá, vinte e poucos anos as coisas que levariam muito tempo pra acontecer acontecem em poucas páginas às vezes acaba um capítulo no momento no próximo capítulo já passaram vários anos tá entendendo? então a gente tem esses cortes que faz com que a gente não se aprofunde muito bem no próprio personagem, nas suas questões pessoais nas questões pessoais também das pessoas que estão ao redor dele dos outros personagens mas isso não é um problema dá pra gente acompanhar super bem e funciona quase como se tivesse uma pessoa contando essa história pra gente assim, ao redor de uma fogueira nesse clima, sabe? nesse clima massa que só vai sendo contado pra gente o que realmente importa naquela história e tem muitos momentos de tensão tem muitos momentos divertidos também aqui e é muito legal ver como a personalidade dele vai sendo formada de acordo com as coisas que vão acontecendo que são coisas assim tenebrosas pra dizer o mínimo é um mundo mágico que é muito bem construído tem um mapa inclusive aqui que eu acho ótimo, né? sempre quando tem mapas tem esse mapa com todas as terras todos os reinos, países lá do Terra-Mar os mares e tudo mais e sempre que ele vai dizendo ah, eu tava não sei aonde vou andando até não sei aonde qual a distância, não sei o que eu sempre ia no mapa pra procurar onde é que tava os espaços pra acompanhar realmente os passos que Jedi tava fazendo Jedi e os seus amigos seus companheiros de viagem essa edição inclusive é um caso a parte, né? porque a Morro Branco deu show aqui quando eu vi pela primeira vez na internet eu não me toquei que ia ser em capa dura e que podia ter esses detalhes holográficos brilhosos e a Elison realmente ficou muito caprichada ela tem ilustrações originais inclusive tem ilustração colorida também misturado nos capítulos tem uma ou outra ilustrações como essas de página completa que deixou a história ainda mais enriquecida mas é sobre isso esse livro aqui foi um livro muito bom se eu não me engano eu dei 4 estrelas não dei 5 porque realmente essas questões de acontecerem muito rápido me fizeram me distanciar um pouquinho da história, né? porque eu gosto realmente de saber as coisas dos personagens acompanhar eles durante muitos dias seus pensamentos e tudo e aqui não tem muito isso até porque o personagem do Gavião Jedi ele é um personagem muito fechado muito introspectivo muito também pelas coisas que acontecem com ele aqui nessa história que você só vai saber lindo já tem dizendo até aqui atrás aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios como Locus e Hugo a obra de Ursula Le Guin que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess é isso é isso que tem sobre o livro e sobre essas ilustrações ah, inclusive a diagramação ótima excelente perfeita Morro Branco como sempre fazendo tudo tô muito ansioso desde já para os próximos livros dessa série que eu já vi que são livros curtinhos também então é bom que eu já vou preparado não vou esperando que eles vão ficando cada vez muito maiores grandes calhamaços e super aprofundados eu acho que vão manter a pegada desse aqui inclusive a linguagem simples desse livro faz com que ele possa ser lido muito rápido pelo menos eu li bastante rápido não fosse esse tempo que eu passei viajando que eu não li eu teria terminado ele muito antes inclusive isso porque esse aqui foi um livro que foi escrito com a proposta de ser um livro de fantasia voltado para adolescentes no final do livro aqui tem um pós-fácil em que a autora fala sobre todas essas questões a história sobre a criação sobre a divulgação sobre a criação de terra-mar e todos os seus enfim todos os países todas as terras ali todos os seres faz com que esse livro seja ainda mais rico nesse sentido é uma leitura que eu recomendo demais para quem gosta de fantasia e para quem procura uma fantasia fininha rápida de ler e super agradável qualquer coisa se você quiser comprar o feiticeiro de terra-mar eu vou deixar o link aqui no box de descrição tá certo por onde você pode comprar que vai me ajudar e não vai pegar nada mais por isso toda vez que eu sinto para falar Kuki quer aparecer também aqui então vamos finalizar Kuki o vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui a gente se vê aqui no Elefante Literário e nas outras redes sociais não esquece de seguir também os links estão todos aqui no box de descrição e é isso valeu tchau 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 tchau